Pronto, agora tá tudo certo. Meu passaporte tá na mão, eu tô pronta pra ir. Depois desse final de semana, então, incrível! Não tenho mais dúvidas de que missões é o meu chamado. O meu coração tá ardendo, eu vou viajar, eu vou fazer missões, eu vou encontrar países que precisam ouvir da voz de Deus. Ah, é eu? Sim, por que não eu? Você é a igreja brasileira? Brasileiríssima, querido. Você é tão acostumada com a sua zona de conforto? Até parece que você vai. Você sabe que pra você ir, você tem que deixar seus familiares, né? Ah, minha mãe. Ah, sua mãe. Cate, minha mãe. Coitadinha, ela tá muito desilitada, precisa tanto de você. Cate, minha mãe. E você quer ir? Quero. Ah, com certeza vai. Olha, eu acredito que você vai. Ai, a minha razão que não me deixa. Verdade, minha mãe tá desilitada, tá doente. Mas pensa, pensa, calma, respira pra tudo ter um jeito. Verdade, eu tenho muitos primos. Alguém pode cuidar da mamãe. Um primo pode cuidar da minha mãe. Por que tem que ser eu, exatamente eu, cuidar da minha mãe? Agora eu tô tão decidida. A minha razão não vai me atrapalhar. E eu preciso agora só decidir. Qual lugar que eu vou? Qual país? Síria. Eu vou pra Síria. Pronto. É lá que eu vou. Não é... Síria. Síria. É, síria. Eu acho que você não é pra ver o jornal, né? Ah, não gosto muito. Não é pra mim se atualizar. Só um pouquinho. Se atualizar. Eu tô tão fugindo pra Síria. Oxe, fugindo pra quê? Eu quero pra todo lado, a perseguição religiosa, política. E você quer ir pra Síria? Queria. Sim. Que é tão medrosa. Ah, eu sou mesmo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Tem tanto medo. Eu tenho medo. Ah, com certeza você vai. Eu não vou não. Eu não vou não. Guerra? Eu ia ficar sabe o quê na Síria? Outra pessoa pode ir. Senhor, envia outro. Eu não. Sou mulher. Vou fazer o quê na Síria? Com paz em guerra. Mas eu vou em outro lugar. Porque eu tô decidida. Eu sou uma pessoa decidida. Eu já tô com passaporte. Já tive. Tô com a bagagem cheia. Aprendi tanta coisa. E eu vou decidir. Europa. Ah, Europa. Linda Europa. Eu vou pra Europa. E eu já sei. Eu vou pra Alemanha. O país que tudo começou da reforma protestante. É pra lá que eu vou. Alemanha ainda tô fria. Tá precisando de mim. Eu vou chegar lá e vou fazer acontecer. É pra lá que eu vou. Eu era boa na escola. História é muito boa. Ah, é isso aí. Aprendi isso. Mas eu sei que vejo a brasileira. Tô com algo independente. Mas as coisas primeiro e depois apresentam. Ah, mas eu mudei isso. Eu mudei isso. Agora eu oro antes. Agora você quer ser dependendo de Deus. E logo pra país desenvolvido. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Sou. Dependo de Deus pra tudo. Dependo de Deus pra tudo. Vou. Vou botar até meu óculos. A razão. A razão não vai me atrapalhar de nada. De nada. Eu tô decidida. Vou depender de Deus sim. Eu tenho um dinheiro guardado. Dá pra fazer. Será que dá? Não é tanto assim. Será que eles fazem lá na Alemanha? Comem lá na Alemanha? Gente, eu preciso pensar direito. Eu preciso pensar. Eu preciso olhar os meus contatos dele. Eu tenho muitos amigos missionários. Vão poder me ajudar. Aqui. Nigéria. Haha. Nigéria. África. Pais humilde. Precisa de mim. Precisa ouvir falar de Jesus. Não vou precisar gastar dinheiro. Tenho amigos missionários lá. Agora eu vou com eles. Fico um tempo lá. Depois eu não posso ir pra outro lugar. É simples assim. Eu já ouvi falar que é simples. Isso aqui tá parecendo. É no Instagram da África. Então dá. Não tô nem nada bom, meu filho. Você não vai me atrapalhar não. Não vai me atrapalhar. Não vai. Você vai falar inglês. O português é um pouquinho mais. Ah, não é uns dedinhos aqui. Outro ali. E aí você quer ir pra Nigéria. Um país cheio de línguas, de alertos, cultura diferente, comida. Já pensou o que você vai comer lá? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas ela fala inglês mesmo. Será? Eu preciso pensar. Como? Como? Será que fala inglês lá mesmo? Não é possível. Ela vai falar outra língua, outra coisa, filho. Eu vou me virar. Ah, lá. Pra que isso? Menina, não é que fala inglês lá mesmo? O que eu vou fazer da minha vida agora, gente? Deus, eu tava tão decidida. Tanta coisa, Senhor. Não preciso mudar. Mas eu sou tão fraca, Senhor. Eu tô agora aqui presa. Tô aqui na minha zona de conforto. Tô acorrentada. É assim que eu me sinto. Acorrentada, acorrentada, porque a minha razão vem e me acorrenta. A minha razão vem e me tira. Mas eu queria tanto ser uma igreja relevante. Eu queria tanto fazer a diferença. Fazer missões. Eu queria tanto ir. Mas agora eu tô aqui presa. Espírito Santo de Deus. Tu for se deviado pra ser o meu consolador pessoal. Eu preciso desesperadamente de consolo, de conselho. Me ajuda, Espírito Santo. Por favor, me ajuda. Me ajuda. Eu quero ir. Eu preciso ir, Espírito Santo. Igreja, eu sou o teu ajudador. Espírito Santo, você é. A gente tá no espírito de ousadia e não no espírito de comardia. Eu não tenho medo. O banco precisa ter que ir atrás das fronteiras. Sim. Tem que sair da sua zona de conforto. É verdade, eu tenho. Igreja, você tem que alcançar os foros. Sim, eu sei. Você tem que levar o verdadeiro amor de Deus que não se acorde. Eu quero isso, eu quero. Deus vai te sustentar. Eu creio, ele vai me sustentar. Ele é o dolobo da praga. 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 Eu vou depender totalmente do meu Deus e nada vai me faltar, eu vou. Igreja, Deus vai te capacitar. Vai sim. Deus vai te capacitar, não importa o idioma, o dialeto, as difíceis fará-se. Ele vai te sustentar, o meu missionário. A minha razão não vai me vencer. Igreja, as suas desculpas estão no chão. Aleluia, eu creio. Levante, olhe para frente. Sim, espelha, eu sou dolobo. Você vai comigo. Seja uma igreja, uma igreja solteira. É você. Eu sei que é você. É uma igreja além das problemas. Eu vou muito além. Muito obrigado.